Logo quando nasce, no período neonatal, a criança já é submetida a uma série de testes. Na sala de parto, logo após o bebê sair do útero, devemos nos perguntar três coisas. Esse RN é a termo, esse recém-nascido respira ou chora, o tono muscular é adequado. Lembrando que o período neonatal é até 28 dias, e após isso já é um lactem. Quanto ao teste do pezinho, um teste importantíssimo, ele possui uma capacidade de rastrear seis doenças. De preferência, ele deve ser realizado entre o terceiro e quinto dia de vida, com ao menos 48 horas de amamentação, nos recém-nascidos a termo. E já vamos entender por que tem que ter amamentado antes. A fenilcetonúria é um erro do metabolismo, é uma doença autossômica e recessiva. Aqui tem a ausência de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Isso é responsável pela transformação da fenilalanina, um aminoácido essencial, do plasma sanguíneo. É um ácido presente em carnes, ovos e leite. Se não é metabolizado, se acumula no sangue do recém-nascido, causando danos que podem ser irreversíveis no sistema nervoso central, alteração no desenvolvimento neuropsicomotor também. Se faz a triagem através da dosagem da fenilalanina no papel filtro. Doenças hepáticas, transfusões podem causar falsos negativos nisso. Outro ponto que pode estar trazendo falsos negativos são as coletas feitas antes de 48 horas da amamentação, porque precisa desse aporte proteico. A confirmação diagnóstica normalmente é feita com a dosagem da fenilalanina no sangue periférico. O tratamento seria uma dieta com proteínas que não possuem esse aminoácido. O hipotireoidismo congênito causa uma pouca quantidade de hormônio tireoidiano, que leva a um atraso no neurodesenvolvimento psicomotor. A grande parte vai ocorrer por algum problema na formação da glândula tireoide durante a gravidez ou uma localização ectópica, que está no lugar errado. O teste da triagem, TSH e T4 no papel livre, ajuda. Os imaturos ou baixo peso a nascer podem levar a um falso negativo. A confirmação vem da dosagem do TSH e do T4 livre no sangue periférico. A doença falciforme e as outras hemoglobinopatias, basicamente é uma alteração na estrutura da hemoglobina. Também autossômica recessiva, tem uma alteração na cadeia beta da globina, uma formação de hemácias em forma de foice. Pode estar trazendo para o recém-nascido infecções fáceis, ou seja, infecções recorrentes. Sequestro esplênico, acidente vascular encefálico, a síndrome torácica aguda. A eletroflorese de hemoglobina apoia na triagem e também a eletroflorese dos pais é interessante para aconselhar nas próximas gestações. A hidroxiureia pode ajudar para aumentar a hemoglobina fetal. A penicilina via oral pode estar ajudando em infecções recorrentes e a transfusões também, em alguns casos. Lembrando que esse vídeo é meramente acadêmico. Eu não recomendo ou indico a administração de medicamentos sem a correta prescrição de um profissional médico. O conteúdo aqui exposto tem caráter meramente acadêmico, pode estar errado ou desatualizado, então não me sigam. A fibrose cística é bastante interessante. Ela é uma doença autossômica recessiva, também. Acontece por uma alteração nos canais de clório, nas células epiteliais. Acumula muco nos brônquios, que fazem que possa ter infecções pulmonares recorrentes. E também nos canalíquos pancreáticos, causando a insuficiência pancreática exógena. A dosagem da tripsina imunorreativa, o famoso IRT, se vier positiva, precisa repetir no papel filtro. E se vier positiva novamente, passa para o teste de cloro no suor. Isso é bastante perguntado em provas. A deficiência da biotinidase, também autossômica recessiva, a biotinidase, ela metaboliza a biotina. E isso pode fazer algumas alterações, algumas manifestações cutâneas, tipo alopécia, neurológicas, como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ou até mesmo a epilepsia. A dosagem da biotina no papel filtro ajuda na triagem. A confirmação é feita pela dosagem da atividade da biotinidase no sangue periférico. O tratamento, normalmente, é feito com a reposição da biotina. A hiperplase adrenal congênita, uma doença autossômica recessiva, é um defeito que fazem a síntese dos hormônios esteroides adrenais. Ou seja, a deficiência de 21-hidroxilase diminui o cortisol e aumenta os hormônios androgênicos. Isso pode até causar virilização no sexo feminino. A dosagem de 17-hidroxiprogesterona ajuda, pois, como aumenta os androgênios, ela vai aumentar quando tem uma deficiência da 21-hidroxilase. Para a detectação de doenças congênitas, como o hipotiroidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme e outras hemoglobinospatias, fibrosis císticas, deficiência da biotinidase, se usa o teste do pezinho. E aqui há um processo de fases, que são as fases de implantação do Programa Nacional de Triagem Natal, que é algo bastante importante de se conhecer, principalmente para quem pretende fazer provas. E é muito simples, muito simples mesmo, como está aqui. A fase 1, fenilcetonúria e hipotiroidismo congênito, isso significa que na fase 1, todo lugar deve fazer esses exames, todos. Na fase 2, fenilcetonúria, hipotiroidismo e acrescenta doenças falciformes e outras hemoglobinospatias. Na fase 3, fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias, mais fibrosis cística. Na fase 4, tudo igual a fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinospatias, fibrose cística, mais deficiência da biotinidase e hiperplase adrenal congênita. Vale lembrar que o teste de fibrose cística é a dosagem da imunotripicina reativa, o IRT, e se estiver alterado, vai coletar uma segunda amostra para poder confirmar, e que após 40, de 30 a 45 dias, o valor do IRT vai ficar normal, até mesmo se a criança já tivesse sido afetada. Se tiver alteração do IRT numa criança que já tem mais de um mês de vida, que já não é mais um neonato, já está um lactente, não adianta muito repetir o teste do pezinho. Aí faz um teste genético ou o teste do cloro no suor diretamente. O teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho, antes da alta do berçário, até o primeiro dia de vida, logo cedo, a 20 centímetros do recinacido, o pediatra vai usar o oftalmoscópio, isso faz com que a luz passe pelo olho até chegar lá no fundo, na retina, e observa um reflexo vermelho, tipo o flash das fotos. A luz, ao chegar na retina, demonstra que a córnea, a cristalina, a retina, não tem problemas de maneiras que elas podem refletir a luz. Normal seria ter a luz com reflexo vermelho nos dois lados. O que não esperamos, o que não é legal, é que tenha uma opacificação, que fique branquinho. Isso pode ajudar a identificar a catarata congênita, que precisa ser operada, lembrando que a catarata congênita tem que ser operada o mais rápido possível para não ter perda da visão. O retinoblastoma também pode ser alterado no exame. Basicamente, é um exame feito pelo pediatra, com oftalmoscópio, que vai ajudar na identificação do glaucoma congênito, catarata congênita e retinoblastoma. O teste do coraçãozinho também é feito no berçário. Não é invasivo. Se põe um oxímetro de pulso em algum membro inferior do bebê, e outro no membro superior direito. Mas lembra, membro superior direito são um dos pontos mais importantes e deve ser muito abordado em provas. Membro superior direito. É importante seu direito por causa do canal arterial, uma das estruturas que permitem a circulação fetal, por causa da comunicação da horta e das artérias pulmonares. Dali, tem um sangue que é pouco oxigenado, que passa pelo canal, que vai fechar depois de algumas horas de vida, tipo umas 15 horas, mas pode acontecer que não feche. A oximetria de pulso é usada na triagem natal e sugere uma possibilidade de cardiopatia congênita. Daí pra frente, o ecocardiograma, caso seja confirmado, de cada possibilidade, o ecocardiograma pode ser de extrema ajuda. Aqui deve buscar por uma boa saturação de oxigênio e não haver diferença de saturação entre os membros. Caso tenha uma diferença, aqui seja ali até 2%. Se tem uma saturação de oxigênio maior que 95%, segmento neonatal de rotina. Se é menor que 95% ou tem uma diferença maior que 2% a 3%, tem que realizar outra oximetria em uma hora. Se normalizou ou a diferença é menor que 3%, segmento neonatal de rotina. Agora, se não normalizou, busca pelo ecocardiograma e manter o bebê ali sobre visão até esclarecer o diagnóstico, porque é muito importante. O teste da orelhinha é um teste bem fácil de se entender. É uma técnica que vai usar umas ondas de emissões tutoacústicas evocadas, os famosos EOAS. Ela deve ser feita a partir do nascimento até 3 meses de idade. É mais legal que faça no berçário, mas pode ser feita até 3 meses. É feita pelo fonaudiólogo para avaliar se há algum tipo de perda audícola.